E aí, Charmander? Acho melhor a gente voltar. Não, precisamos treinar. Se não treinarmos, não evoluímos. E eu preciso evoluir. Sim, sim, eu sei. Mas esse lugar parece muito perigoso. Ah, qual é? Tá com medo do quê? Vocês têm muita coragem de estar andando por essa... essa... grama? No meio do dia? Toma essa! Yeah! E agora é sua vez. Isso foi muito bom. Agora é minha vez. E aí, o que você está fazendo? Charmander, você deve atacar em turnos. Que se dane isso. Isso é uma batalha. E eu quero ganhar. Agora me dá aquela estaca que está ali. Mas, Charmander... Me dá a estaca! Não! Não, espera, espera. Eu me rendo. Eu me rendo. Carter Pits malou. Carter Pits malou. Bem... isso foi muito assustador. E um desperdício de tempo. Eu não ganhei nenhuma experiência. Olha, pelo lado bom, eu ganhei esse lindo chapéu. Nossa, que chapéu legal. Me dá ele aqui. Agora você não tem nada. Poxa vida... Imagina se o Squaredos está com tantos problemas também. Olha, eu não quero ser chato, mas... Parece que você só está comigo porque eu batalho para você. Eu quero dizer... Cadê o amor desse relacionamento? Ah, tá. Tudo bem. Prepare-se para morrer! Tchau, tchau. 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 Vai lá garoto, me escolhe, eu sei soltar fogo É mentira, ele só sobe a ranhão Eu, o grande papiros, deterei você